A partir de abril do ano que vem, quem for viajar de ônibus vai contar com serviços padronizados e classificados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que vai levar em conta itens como conforto e tipos de poltrona. O transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros no Brasil movimentou cerca de 112 milhões de usuários no ano passado. São 256 empresas prestadoras do serviço e 17 mil ônibus cadastrados. As categorias, classificadas por tipo de serviço, como leito, semileito, executivo e convencional, agora serão padronizadas e especificadas. Muitas vezes, viagens oferecidas como um serviço executivo por uma empresa, essa mesma viagem é oferecida pelo serviço regular de uma outra empresa. E isso implica basicamente num valor de tarifa diferente. O senhor sabe a diferença entre o leito, semileito, convencional, misto, o executivo, urbano? Diferença? Eu acho que o executivo é dos melhores, né? O executivo é mais melhor, né? Convencional é muito, eu não acho não, muito bom não. Quando é uma viagem longa, a gente pondera essa questão de semileito, um conforto maior. Quando não, viagem no raio de 300 quilômetros, a gente não observa isso. Os padrões dos ônibus de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, agora serão definidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Uma resolução vai dividir os ônibus segundo o uso e o conforto. Itens como a lotação máxima, a ventilação, especificações para banheiros e poltronas e o espaço entre elas, por exemplo. Tudo isso agora vai ser padronizado. Os ônibus serão classificados em seis categorias. Urbano, convencional, executivo, leito, semileito e misto. As características que definem cada tipo de serviço, ela vai dar a distância das poltronas, a reclinação das poltronas e isso é traduzido no conforto para o usuário.